E hoje faz uma semana que os atendimentos no INSS foram normalizados. Os agendamentos que ficaram para trás em dois meses de greve estão sendo realizados agora. Quem fizer um novo agendamento vai precisar de um pouquinho de paciência até a demanda voltar ao normal também. Vamos conferir na reportagem de Michele Bacelar. Elizabeth teve de esperar o fim da greve para passar por perícia médica no INSS. Tinha agendamento, aí entrou de greve, aí eu tive que remarcar de novo para hoje. Malaquias, de 17 anos, está afastado do trabalho por problemas de saúde e tinha agendamento em agosto. Hoje ele conseguiu o horário e necessitou do acompanhamento da mãe. Até agora, nada de receber o benefício. Nesse determinado tempo a gente voltou novamente no médico, o médico voltou as medicações, né? E manteve os medicamentos e a gente tem que ver como vai ficar a situação, porque tudo depende agora do perito, né? Em dois meses de greve, as 12 agências da região de Arasatuba deixaram de atender 80 mil pessoas. Os agendamentos que ficaram para trás nesse período estão sendo feitos agora. Por isso, quem precisar de um novo agendamento vai ter de esperar essa demanda ser atendida. Uma semana após o serviço ter sido normalizado nas agências do INSS de todo o país, mais de 2 mil pessoas já foram atendidas em Arasatuba e 70 perícias estão sendo feitas por dia. O trabalho foi intensificado e os funcionários estão atendendo em forma de mutirão. Os contribuintes também podem resolver algumas situações pelo site da Previdência. Quem precisar de agendamento, ele deve ligar no Previfone, que é o 135, ou então agendar através da internet, né? Que é o www.previdência.gov.br. Nesses canais remotos, são prestados muitos serviços que, de forma que os segurados não precisam vir até a agência.